Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoadas e abençoadas O jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim Edição 2529 de hoje Terça-feira A um dia do aniversário do jornal André Amorim 24 de dezembro de 2013 Véspera de Natal Vamos às manchetes No caderno de AD O Natal das Chiquititas Na capa do caderno Ataque Você vai saber a respeito de Renato Gaúcho Na coluna Chapa Quente de Milton Cunha Você vai conferir as lembranças dos presentes Posto Detran Tinha serão da propina depois do expediente Reportagem exclusiva Menina morre em ação da PM em favela O universitário vendia drogas no colégio pelo segundo no centro da cidade Não, não, minto Na Tijuca Não, na Tijuca Não foi no centro não Foi na Tijuca Na Zona Norte Mamãe Noel na bandeira 2 Você vai saber a respeito da taxista Maria das Graças Fernandes Maternidade Pública tem até chantala para bebês Estas e outras notícias de capa do dia Você vai saber Jumco Algumas notícias do site Eu fui Chico E com a piadinha do dia Hoje tem cê-lo no meio 3 Da promoção natal do dia Seja o jornal o dia O jornal Andréa Mourinho começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no jornal Andréa Mourinho Que já está no ar para você Compre o jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal o dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O jornal o dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O SD sejam o menino O SD sejam o menino O SD tejam o menino Tes pasam quência O SD sejam instalar O SD sejam tem ES Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Outro canal da Folha de São Paulo Valdiene da Taverné Que vai conseguir realizar seu sonho Vai entrar no Big Brother Brasil 14 Segundo o diretor do programa Boninho A personagem vai passar 12 horas Dentro do confinamento Como se fosse uma das participantes Ao lado de concorrências reais E com câmeras por todos os lados É a primeira vez que a Globo realiza uma interação dessas Entre ficção e reality show Vamos gravar a Valdiene Dentro do programa para mostrar na novela E vamos mostrá-la no BBB Com nosso olhar diferenciado Contou Boninho A Tata não vai poder desmontar a personagem Durante as 12 horas em que estiver na casa Vai ser uma loucura A atriz não poderá falar Sobre o que acontece nas ruas com os participantes Trás de interpretar em tempo integral As pessoas poderão acompanhar pelo pay-per-view Disse o diretor Após ficar em uma casa de vidro ficcional Valdiene será selecionada Para entrar no reality Na segunda semana de exibição A Valdiene passou até pela cadeia elétrica Brincou Boninho Que está se divertindo com as suas aparições Em Amor à Vida Estou famoso Tem até 3 trocas de roupa na novela Se divertiu Muito bem, muito bem, muito bem Taís Fersosa e Michel Teló O tempo todo Sempre que pode Taís acompanha o astro sertanejo Em seus shows E no próximo ano Ela pretende seguir com ele Durante toda a turnê Mas o casamento Não está nos planos do casal Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Ex-BB Maria Melilo Revive concurso de beleza do passado Ela esteve em Santa Catarina No evento Bela da Praia Bem antes de vencer o Big Brother Brasil 11 Maria Melilo venceu o concurso Bela da Praia Realizado na Praia Barraco da Mole Em Santa Catarina No domingo dia 15 A jovem reviveu o passado Participando como jurada Ao lado de Daniel Rolim E Talula E recentemente Maria foi submetida A uma cirurgia para a retirada De um tumor raríssimo no fígado Muito bem, muito bem, muito bem Amanhã é o sétimo aniversário Do jornal André Murilo Termina o namoro de Maria Melilo Com um lutador de MMA Distância ocasionou o fim do relacionamento Ela em São Paulo Ele em Goiânia O amor não resistiu à distância E Maria Melilo está novamente solteira Após fazer planos de se casar Com um lutador de MMA Serginho Moraes De quem chegou a ficar noiva Ainda em recuperação Após cirurgia feita há 20 dias Para a retirada de um câncer no fígado Maria Melilo afirma que a separação Se deu em comum acordo Sem magos Foram cinco meses incríveis e intensos Tanto que ficamos noivos E tínhamos muitos planos Mas vimos que a distância estava dificultando E que seria melhor assim Pelo menos neste momento Sem magos E estou me recuperando Focada na saúde Nos trabalhos que vêm por aí E a vida segue Edice ela a reportagem de Fuxil Serginho não foi a festa de aniversário Da ex-BBB que comemorou Com festança em São Paulo Na segunda-feira de Avincio A chegada de seus 30 anos Felipe Androli entrega a saída De Mônica Iose do CQC Sentimos sua falta Repórter não deve estar no Morisco Em 2014 A legenda de uma foto Publicada no Instagram De Felipe Androli Pode confirmar comentários Que surgiram nas últimas semanas Mônica Iose deve mesmo Deixar o CQC Cusco e Custar Em meio ao jantar de Natal Da equipe do programa O repórter Compartilhou a imagem da trupe CQC 2013 Valeu Mônica Sentimos sua falta Boa sorte All Things Must Pass De George Harrison Escreveu Uma mudança confirmada Na atração da band É a saída de Oscar Filho Da bancada A partir de 2014 Ele voltará a reportagem E dará mais ênfase Ao quadro Proteste Já Inclusive com viagens internacionais Humor e externos Apresentadores Ao lado de Marcelo Tass E Marco Luque Desde a saída De Rafinha Bastos De biquíni Maria Casadeval Rosa Roda comercial no Rio Ao lado de Moílo Rosa E Fernanda Pais Leme Ela gravou Campanha de roupa de praia O domingo dia 15 Foi dia de praia Para Maria Casadeval Mas isso não quer dizer Que ela conseguiu Relaxar e descansar Ao lado de Fernanda Pais Leme E Moílo Rosa Atriz Esteve em uma praia Da zona sul do Rio de Janeiro Rodando uma nova campanha Para uma marca de biquínis É Só um momento Muito bem, muito bem, muito bem Silvio Santos Convoca a garota fantasma E Chuck Para seu programa Os dois brincaram Com o patrão Na gravação O próximo domingo Quer dizer O domingo Passado dia 22 Foi de terror No SPT É que Silvio Santos Gravou com seus pupilos Da pegadinha A menina fantasma E o boneco Chuck Os dois personagens Fizeram muito sucesso Com suas pegadinhas De terror No SPT A primeira Vivida pela Trismirim Ana Lívia Ganhou o prêmio em 2012 Por sua atuação No elevador Já Chuck Vivido A não pitoco Aterrorizou este ano As pessoas Em um ponto de ônibus Em São Paulo Kate Perry Confessa que está contente Por ser levada a sério Cantor ainda revela Que quando tinha 13 anos Teve uma revelação Que iria mudar sua vida Kate Perry Está feliz Por estar sendo levada a sério Como artista A cantora pop Que ficou conhecida Por conta do sucesso Aqui está a girl Confessou que se sente Muito feliz Pelas pessoas Valorizarem sua música Pois ela escreve Todas as suas canções Com o coração Isso Sobre ser levada a sério Demorou um pouco De tempo para acontecer Mas agora estou muito Bem e feliz Que eu tenha me revelado Dessa forma Eu sei que eu sou Um pouco vulnerável Mas tento fazer Algo diferente Que os outros Não fazem Disse a rádio BBC Two A cantora ainda Confessou que até os 13 anos Só ouvia a música evangélica Mas depois de um tempo Ela teve um clique Em sua mente Que acabou mudando O destino de sua vida Eu só ouvia a música gospel E frustrão Até os meus 13 anos Então me deu um estalo Na cabeça E decidi mudar Eu tive uma revelação Que dizia Isso vai mudar a sua vida Para sempre E o caminho É você escrever letras de músicas E pintar quadros Com essas letras Diz Kate Perry Confessou que Que precisa ficar arrepiada Para poder escolher uma canção A cantora Confessou que só seleciona Uma música Para o seu álbum Se de alguma forma Ela se sentir arrepiada Pois Pois sabe que Essa sensação Também será transmitida Às outras pessoas Este teste É feito em estúdio E também Depois de concluída a música Se cada vez que você ouvi-la Ficar arrepiada Quer dizer que Essa música Vai ficar na sua mente Alguma coisa para isso Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Band Veta a exibição Do especial de Natal De Daniel Gentili Não Não é essa não Que ainda não Carregou o texto Não é essa notícia Desculpa Desculpa Gente Narjato Essa vai ser A última jornal André Mourinho Narjato Lançará Livro Ah Já carregou o texto Então beleza Band Beta Exibição Do especial de Natal De Daniel Gentili A Band Ter achado o programa Sem graça Xiii O clima azedor de vez Entre Daniel Gentili E a Band Segundo a coluna Outro canal Da Folha de São Paulo A emissora Decidiu não exibir O especial de Natal Já gravado Do Agua e a Tarde Comandado pelo artista O programa Reuniu os convidados Não tão famosos Para um bate-papo Com direito a ser de Natal E Papai Noel Vivido por Gentili Participar A socialite Eluísa Faisol A cantora e dançarina Inês Brasil O radialista Dignin Coruja E o humorista Rei Bianchi Bem Segundo a coluna Para Gentili Interessante é prestigiar Personagens que rendem As mais divertidas entrevistas Do Ante o ano No final A gravação terminou Em guerra de comida E conseguiu A sua emissora Retirando alguns Dos convidados Mas Ainda de acordo Com a publicação A Band não gostou Do Agua e a Tarde Natalino E teria considerado O programa de mau gosto Para essa temporada de festas De final de ano Procurada pelo jornal A Band disse Que ainda tenta salvar O programa Que foi considerado Sem graça pela direção Então tá né Pois Muito bem Pessoal Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2529 De hoje Terça-feira 24 de dezembro De 2013 Verso a hora de Natal Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos O senhor permitiu Tchau pessoal A gente se ficou aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical Com vocês Assim é Abapai Fui Tchau 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 Tchau